Numa manhã eu acordei e ecoava ele não, ele não, 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 amanhã Obrigada, obrigada Eu acordei e lutei contra um ofressor Somos mulheres a resistência Num Brasil sem fascismo e sem horror Vamos a lutar pra derrotar o ódio e plantar o amor Fora Bolsonaro desgraçado, vacina pra todo mundo Ai, que emoção, velho, caralho, velho Ai, obrigada, meu Deus do céu